Música 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 Continue correndo Música 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 Te peguei imbecil Acabe com ele Música 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 Filho da f... Música 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 O que vocês querem? O que vocês querem? Mas que droga! Espera aqui. Agora. A garota. Ela tá viva? Que garota? Eu não conheço nenhuma garota. Merda! Presta atenção. Se concentra aqui. Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho. A garota. Ela tá viva. Ela é o novo mascote do David. Na cidade. Agora você vai marcar ela no mapa. É melhor que seja no mesmo lugar que seu amigo apontar. Marca. E é bem ali. Pode verificar. Pergunta a ele. Vamos. Eu vou te falar. Não tô mentindo. Vai a merda cara. Ele disse que você queria. Não vou te falar nada. Isso mesmo. Acredito nele. Espera! Espera! Hora de acordar. Vamos. Solta! Para! Eu avisei vocês. Eu tô infectada! Eu tô infectada! Ah é? E você também. Bem... Bem aí. Arrega-se a manga! Olha só! O que você acha? Tudo acontece por um motivo. Não é? Que diabos foi isso? Já teria se transformado. Não é real. Parece bem real pra mim. Tá. Onde você vai, Annie? Preciso de uma arma. Ok. Eu consigo. Vou ouvir o que é hoje. A garota. Ai, droga. Tchau, tchau. Você foi... Ah, droga. Onde ela foi? Vou olhar essa área. Você, procure ali. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Foi boa, garota. Vai ficar tudo bem. Sabe, você continua me surpreendendo. Aí está você. Vamos lá. Estou de vento. Boa, garota. Boa, garota. Boa. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Elis! Não! Não toque em mim! Não! Tudo bem. Tudo bem. Sou eu. Olha, olha. Sou eu. Ele tentou. Joel. Joel. Entro. Entra. 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 Você me ouviu? Não. O quê? Olha, o hospital. É pra lá que vamos. Vamos, garota. Tá sentindo essa breza? Em um dia assim, eu sentaria na varanda pra tocar violão. É, quando terminarmos com isso, vou ensinar você a tocar violão. É, acho que você gostaria. O que acha, hein? Ali, tô falando com você. Hein? Ah, claro, parece legal. Tchau. 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 Eu sonhei que tava voando outro dia. Ah, é? Ah, esquece, eu não sou uma idiota. Tchau. Olha só isso. Outra cidade, outra zona de quarentena abandonada. Lá está o hospital que o vagalô me falou. Vem, garota. Podemos cortar caminho por aqui, né? Está tudo bem? Sim, tudo bem. Você está bastante quieta hoje. Oh, desculpe. Não é... Tudo bem. O que vamosのは procurar as enquanto? Então... age 8. Nosso tempo é certo. Toda noite só para falar sobre isso que não pode terminar à sul domínio. Não pode terminar o domínio. Ó, uma ... Preparam toda a subjects tala da construção, Essa escada pode ser útil. Agora é ferro. Ellie! O que? A escada. Vamos. Certo. Não. 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 Meu Deus. O que foi isso? Ellie! Ellie! Você tem que ver isso? O que foi? Não vejo nada. Você está brincando. Você está brincando. Vamos! Rápido! Está vendo isso? Não assuste ela. Não vou. Não vou. O que você está fazendo? Tudo bem. Obrigada. 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 Rápido, anda. Anda! Ellie! Que legal! Para onde ela foi? Aqui! Vamos! Vamos! Devagar, menina. Vamos! Vamos! Cara! Nossa! Vamos! Veja essas coisas! E aí? Era como você esperava? Tem seus defeitos. Mas... Não pode negar que a vista é boa. Tem seus defeitos. Mas... Não pode negar que a vista é boa. Tem seus defeitos. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar para o Tommy e... Esquecer toda essa droga. Depois de tudo o que passamos... De tudo o que eu fiz... Não pode sem vão. Olha... Eu sei que você tem boas intenções... Mas não tem meio termo aqui. Quando terminarmos... Vamos para onde você quiser. Tá? Bom, eu não vou sair sem você. Então, vamos acabar com isso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Parecia que o mundo inteiro estava do avesso de um dia para o outro. Isso foi depois que você perdeu a Sarah? Sim, foi. Eu... Não sei como deve ser perder alguém que você ama tanto. Perder tudo que você conhece. Sinto muito, Joel. Tudo bem, Ellie. Vamos lá. Resolver. Bom alcance. Ei, Joel. Eu tenho algo pra você. Toma. A Maria me mostrou isso e eu... Roubei. Espero que você não se importe. Não importa quanto você tenta. Acho que não dá pra fugir do passado. Obrigado. Não. Dessa vez vai ser diferente. Eu sei. Como assim? Eles estarão lá. Os vagalumes. Tenho certeza. Poder. Merda! A parte da joelha. Saia de perto de mim! Vamos! Aqui! Engraçado! 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 Segura nesse caminhão! Segura nesse caminhão! Segura nesse caminhão! Vamos lá. 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 Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! O que é isso? 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 O que é isso?